Ah, primeiramente, agradecer a Deus, né? Sabia que você tava aqui atrás, sabia! Sabia! Tá aprendendo. Aí você interrompeu aqui, pô. Seu moleque! É, primeiramente agradecer a Deus, né? Minha família, meus amigos, por ter me ajudado, me motivado até aqui. E também agradecer ao Palmeiras, né? Essa instituição grande, né? Que abriu as portas pra mim. Graças a Deus, me deu oportunidade, né? Desde o começo, o professor Itiro, o Hélio, Jumei, né? Todos lá da base, até chegar aqui, o Luxemburgo, né? O professor Luxemburgo me deu a primeira oportunidade. E o professor Abel, por todos confiar no meu trabalho, né? João Paulo, enfim, todo mundo, né? O presidente, confiando no meu trabalho, e isso foi me motivando, né? Cada dia mais fazer um belo treino, focar em todos os jogos, né? Graças a Deus, sem completar ainda um ano de profissional, e além de tá fazendo 50 jogos, tá? E tá ganhando dois títulos importantes, que é a Libertadores e a Copa do Brasil. Jogo bom, né? O time do Bragantino, do Red Bull Bragantino, é muito bom também. Mas o nosso também é, né? Apesar de que estamos na batida, né? Jogo a cada dois dias, um dia, mas... Claro que tudo tá focado pra entrar amanhã, dar o nosso melhor. Eu, principalmente, gosto bastante, né? Não demonstro tanto, mas gosto sempre de tá vencendo, tá? Ganhando o título, né? Ganhei no sub-17, quando cheguei, no sub-20. Mas graças a Deus, eu venho abençoando. Quando eu vou no ataque, às vezes, ali, é... Eu consigo criar uma jogada, dar uma assistência, ou fazer gol, né? Mas o meu foco mesmo é... Claro, fazer gol, dar assistência, fazer gol é sempre bom, sempre importante, né? Mas o meu foco mesmo é entrar, dar o meu melhor em campo e sair com a vitória. É claro que nós queríamos jogar, decidir em casa, né? Mas vamos lá, vamos fazer o nosso futebol, dar o nosso melhor dentro de campo. E que Deus abençoe a gente e a gente possa sair classificado de lá. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Atenção palmeira.